E vem conferir a crítica do filme The Fabermans E eu finalmente consegui assistir o filme The Fabermans Filme esse que vem com a premissa e proposta de contar a história de Steven Spielberg Na verdade, não é a história dele, você não vai conhecer ele nos bastidores dos seus principais filmes A ideia desse filme é mostrar o primeiro contato do Steven Spielberg com o cinema E a partir daí, os seus primeiros momentos na jornada de cineasta Mostrando ele querendo fazer filmes caseiros, até evoluindo, até se tornar a profissão dele Então é meio que um período histórico da carreira do Steven Spielberg ali, da vida dele Da parte meio que da adolescência e toda essa parte conturbada E nesse filme eu cometi o maior erro que um fã de cinema não deveria cometer nunca Eu duvidei de Steven Spielberg Porque o filme não é só sobre o Spielberg Quem dirige e roteiriza o filme também é o próprio Steven Spielberg Então isso acabou me gerando um medo O medo de como vai ser esse filme Porque quando você conta a sua própria história, você vai acabar contando a sua versão E com isso, acabou me gerando medo de Será que esse filme vai ser uma auto-homenagem? Será que o Spielberg vai ficar meio que se auto-homenageando? Se colocando muito lá em cima? Tentando tirar meio que os problemas que ele teve? Porque é algo que não é ele que faria Qualquer diretor, qualquer pessoa que conta a sua própria história É muito difícil É muito difícil você ficar se colocando pra baixo toda hora Na sua própria história Se colocando pontos onde você estava completamente errado Então esse foi o meu medo vendo The Fabulous E como eu falei, foi um erro eu duvidar do Spielberg Porque ele faz exatamente o oposto Primeiro que ele é muito inteligente no ponto de não focar só nele na história O pontapé inicial, como eu falei, é mostrar o Spielberg no cinema E a partir daí mostrar como ele se apaixonou pela sétima arte Mas não é só isso Na verdade esse é só um pontapé inicial O filme vai muito mais a fundo e muito mais profundo Na relação familiar que eles têm Na relação familiar entre o pai, a mãe, as irmãs E até o amigo, o melhor amigo do pai Nesse ponto o filme foca muito nisso O filme foca muito em como vai ser a relação familiar dele como um todo E com isso o Spielberg que tem uma participação importante no filme O personagem ele é o protagonista Ele tem que conduzir a história Mesmo assim não fica só nele Não fica só numa auto-homenagem Na verdade mostra como ele sofreu nesse período da sua vida Como a família acabava desgastando muito ele Como ele conheceu, por exemplo, a sua primeira namorada E até como, por exemplo, por ele ser uma família judia Como isso fez com que ele sofresse naquele momento Porque naquele momento o país como um todo Em várias áreas era muito preconceituoso contra os judeus E dessa forma o pai dele Ele tinha que ficar sempre mudando de lugar Por causa da sua profissão E dessa forma alguns lugares do país Dos Estados Unidos onde eles passavam O preconceito era muito forte E mostra muito isso Então o filme ele realmente O Spielberg não esconde nada Ele mostra sim os principais pontos Desse momento da vida dele Mas nunca fazendo com que o personagem dele Se mostre como ele foi um ótimo cineasta Como ele sempre desde criança Era incrível Como tudo foi perfeito na vida dele Não Ele mostra pontos altos Pontos baixos Numa excelente direção E um filme que é muito bem Roteirizado também Um filme que pra quem gosta de cinema É um show a parte No ponto de ver como funciona o cinema Como funciona aquele cinema raiz Aquele cinema caseiro Aquele cinema daquela pessoa que já pensava em edição Já pensava em a frente Então pra mim Esse ponto de como funcionava Como ele como criança já Adolescente Imaginava como seria a montagem do seu filme Ao mesmo tempo que seria a edição dele Eu já acho fantástico E a direção ajuda muito Porque o Spielberg consegue fazer com que Uma cena simples Uma cena de uma família conversando numa mesa Se torne uma cena incrível Tão bem dirigida Que parece realmente Que é mais até grandiosa do que ela é Às vezes ele consegue usar a sutilidade No momento certo Ele consegue usar a parte dramática No momento certo E o que faz com que o Spielberg Tenha com que esse filme seja incrível Pra mim esse filme é fantástico Vai muito além apenas da sua direção Vai também na escolha do elenco Principalmente no trio principal Que mais conduz a história Que seria o Gabriel Leblanc Que faz o Spielberg Faz o semi Que a gente vê como semi no filme Você também tem A mãe do Spielberg Que é conhecida Que é a Michelle Williams Uma atriz incrível Excelente E que a atuação dela aqui É incrível Desde o momento onde você conhece ela Uma pessoa que parece que Se doou tudo pra família Ao ponto de que ela vai ganhando do espaço Você vê que ela vai voltando a querer viver Até o ponto que A distância de algumas coisas Faz com que ela entre em depressão Essa evolução dela A atuação da Michelle Williams Ela é fantástica E a mudança De De atuação mesmo Ao longo da atuação É muito boa E pra mim O terceiro grande destaque De atuação desse filme Como todo filme que ele participa É o Paul Dunn Um ator fantástico pra mim Que todo filme que ele aparece Ele consegue entregar Camadas diferentes Para os seus personagens E aqui não foi diferente A atuação que ele entrega Pro pai do Steven Spielberg É incrível Desde um pai Mais preocupado Mais inventivo Porque ele era um cara muito inventivo E gostava de falar Mas gostava de ser descoberto Então o Paul Dunn O Paul Dunn consegue entregar isso Mas tem uma cena O Paul Dunn é fantástico Como um todo no filme A hora que ele Tá falando de uma forma mais simples Fica mais sério O ponto onde ele consegue Entregar uma Ele tem inocência no personagem Você vê que ele tenta fazer De tudo pra família Não se quebrar Mas ele tem uma cena Específica desse filme Que mostra o quão bom O Paul Dunn é Que é uma cena Lá no final do filme Praticamente no encerramento Onde o personagem Do Sam Que é vivido pelo Gabriel Leblanc Que seria o Spielberg Conversa com seu pai Numa mesa Onde ele tá esperando Pra saber se ele vai sim Aprovado ou não Pra ser um cineasta Nessa cena O Paul Dunn ele chega O personagem do Sam Tá tendo um problema E toda essa sequência Até o momento Onde envolve uma foto O Paul Dunn está Fantástico na atuação De novo É um trio fantástico Que consegue levar o filme Muito além do que Talvez ele Conseguisse levar Só numa direção A atuação leva muito nisso E óbvio O roteiro funciona muito bem A direção como eu falei Ela vai muito bem O Spielberg Ele tá um show a parte Você vê que Ele realmente Tava gostando E se divertindo De fazer aquilo E é muito bom ver O Spielberg Animado né Porque ele é um diretor Um dos principais diretores E muito diretor Quando chega a uma certa idade Meio que faz menos projetos E quando faz Às vezes não traz algo novo E o Spielberg É um que ele bate em teclas Que ele já abordou em outros filmes Sobre como ele ama o cinema Homenagens ao cinema Mas se ele consegue trazer algo novo Você sente que ele tem um amor E um carinho Pelo que ele tá contando ali Pela sua própria história Inventivo Criativo Bem feito Um dos grandes filmes Da carreira do Spielberg Que pra mim Sim Tem alguns problemas Alguns assuntos repetidos Que acabam ficando um pouco Chatos E fazendo com que O filme parece que não anda Em alguns momentos Alguns conflitos Passam um pouco rápido Eu gostaria que fossem Um pouquinho melhor abordados Mas mesmo assim É um filme que Pela proposta que ele teve E vendo o Spielberg trabalhar É um filme que eu considero Um show a parte Com uma trilha sonora também Que vale se destacar Muito boa Então é um filme que vale a pena E que pra você como eu Tava preocupado em ver Porque tinha medo do Spielberg Ficar numa alta homenagem Pode esquecer isso Que é mais um grande projeto Da carreira do diretor Concluindo The Fabermas tem sim Os seus problemas Eu acho que em alguns momentos A narrativa fica um pouco cansativa Porque ela fica batendo Muito nas mesmas teclas E com isso parece que A história não avança tanto Mas mesmo assim The Fabermas tem uma Excelente direção Excelentes personagens Um diretor Que é um dos maiores Da história do cinema Inspirado E querendo contar aquela história Com um excelente elenco E por isso que eu fecho o filme The Fabermas Com uma nota 9,5 de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder Os próximos vídeos E aí O que você achou O The Fabermas Que nota você daria pra ele Comenta aqui embaixo E eu volto No próximo vídeo